Faltou, a gente corrigiria 248, que eu tinha tomado. Nossa, a senhora não vai ter. Se eu tirar, se eu pedir para tirar a senhora, você não tirou? Acho que não. É hoje, trabalha? A filha que trabalha hoje, quem passou o trabalho? Não, quem passou? E a professora Torredi passou, aí quer praticar. Não, está mandando nada. Fala que vocês vão apresentar um trabalho como é. Se pode tirar a senhora. Ó. Bom, temos a página 241. E o finalzinho da 249 também. A gente começou a corrigir na quinta-feira, mas a gente não conseguiu corrigir tudo. Então, vamos voltar nessas duas páginas. Estou para 248 primeiro. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Olha, essa página aqui. Vou apresentar para você. Vou começar por essa, tá? Vamos lá, o pessoal que está com o celular, guarda o celular, vamos pegar o livro, página 248, Ana Luíza, por favor. Livro, vamos lá, Lucas, livro. Espera só um pouquinho que o Victor está lá embaixo. Página 248, abram aí, por favor. Vamos, Lucas, Matheus, livro. 248. 248. Maria Eduarda, vamos, peço seu livro. Vamos. Vai, vai, vai. No 248, não tem como sumir, ele não tem perna. Cheguei, ele não tem perna. Cadê nossa mochila? Aí, atrás de você, Matheus pegou, grafadinho. Podemos começar? Todo mundo achou isso? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Uma das fases que o tratamento da água envolve o tratamento químico. Inicialmente, é feito o controle do pH por meio da adição de hidróxido de sólido. Em seguida, dissolvem-se o suco de alumínio na água, que forma o precipitado gelatinoso, o hidróxido de alumínio, o qual une as partículas sólidas. Número 4. Então, no hidróxido de alumínio, o qual une as partículas sólidas e as arrasta até o fundo do tói. Para eliminar agentes patológicos, adiciona-se cloro gasoso ou hipoclorito de sódio a água. Com esse processo, forma-se o ácido hipocloro, substância bactericida. Então, se a gente põe em uma estação de tratamento de água, pode observar que esse sulfato de alumínio tem um cheiro bem forte. Quando a gente faz em uma estação de tratamento, o tanque que é adicionado esse sulfato de alumínio é uma parte da estação de tratamento que fica um cheiro bem forte mesmo. Porque é uma solução forte justamente para deixar a água mais pura. Então, aqui a gente tem uma água que ainda não foi tratada e uma água pura, tratada. Aí lá vem. Relacione o nome da substância à sua respectiva fórmula química. Eu preciso que os alunos que não estão prestando atenção na aula, prestem atenção na aula. Página 248, número 4, letra A. A gente vai ligar aí a letra A agora. Vamos, Ana Luíza, vira para frente. Vocês não estão na casa de vocês não, gente. Estão na escola, parece que estão deitadas na cama. Agora a gente vai ligar. Para isso, ligue o item da coluna da esquerda ao seu correspondente na coluna da direita. Se necessário, faça uma pesquisa. Alguns elementos aí já apareceram no nosso livro. Então, a gente consegue fazer. Outros não. Outros a gente teria que pesquisar mesmo. Então, vamos no primeiro. Hidróxido de sódio. O que é hidróxido de sódio nessas platinhas amarelas aí? Segundo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto? Quatro. Por dedução, a gente consegue fazer isso. É só prestar atenção. Quarto. O quarto não é porque o quarto tem alumínio aí, ó. Segundo. Muito bem. Vamos lá, vamos marcar aí, pessoal. Ligar esse aqui, ó. O segundo. Hipoclorito de sódio. Quem é esse? Primeiro, segundo. Último. Não, o quarto é alumínio. Já falei. Não tem nada de sódio aí. Tem alumínio. Aonde tem outro que tem a sódio aí? Sódio é o MA. O quinto. Agora o sulfato de alumínio. Ó. Agora sim o quarto. Esse aqui, ó. É o ácido e o floco floroso. E meio. Porque tem o cloro lá, ó. E o hidróxido de alumínio. Estou perfeito. Liguem direitinho aí para me fazer confusão. Luís, a máscara, a Átua, a máscara, o Lucas, a máscara. Mas está fora a desidrata, senhor. Agora identifique a função química de cada uma dessas substâncias. Agora a gente vai ter que dizer quem é base, quem é ácido, quem é óxido, tá? Vamos escrever aqui embaixo. Ou colocar em símbolo, que aí vai ficar melhor e menor a resposta. Diminuir um pouquinho aqui essa resposta. Vamos lá. Vou começar pela primeira plaquinha. Vamos lá. H-C-L-O Isso é o máximo. A Agora o N-A O-H Só não vou ter como colocar. Esse... Esse trezinho aí pequenininho, vou colocar grande, tá? Mais... Um... Uma... 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 oi oi foi eu sim o númerozinho vocês coloquem pequenininho, tá? é que aqui nessa nessa plataforma aí do livro a L, a L eu tô bokeando daqui, ó esse L aí é minústico do computador, né? não tem esse L igual tá na platinha aí, não oi 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 Obrigada. 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 A letra C, ela é sensual. A água, a gente pode colocar com as nossas palavras. Qual é a circunstância do tratamento da água? Para que a gente tem que receber uma água tratada? O que vocês acham? Saúde? Fala de novo, que eu não entendi. Saúde? Isso, para a gente ter uma saúde adequada, né? Estou doente, gente. Muita doente. Saúde. 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 Podemos ir para o 5? Sim. Lá, então. Número 5, leia o texto abaixo. Mas, a fenolpipaleína é uma substância utilizada como indicadora de ácidos e bases. Em meio ácido neutro, a solução fica incolor. Entretanto, em meio básico, a coloração varia de rosa e violeta. E, considerando essas informações, um professor fez a seguinte atividade com os alunos. Preparou dois trascos, contendo a solução de fenolpipaleína e água. Em um recipiente, adicionou a solução certa, adicionou à solução certa quantidade de vinagre incolor. Em ouro, certa quantidade de alvejante de roupas. Quais imagens ao lado mostram os resultados dessa atividade? Aí, ele pergunta, agora identifique... Não, desculpa. Em qual recipiente foi adicionado o alvejante e o vinagre incolor? Justifique a sua resposta. Em qual recipiente vocês acham que foi adicionado o alvejante? No 1 ou no 2? No 1, ele ficou roxo. No 2, ele está incolor. Então, no 1... Tem um alvejante aqui. No 1, ele adicionou o vinagre. Então, nós vamos escrever até agora. No 1... No 1... Como você vai aprender? No 1... Obrigada. 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 Vamos completar aí. Quem não fez, copia do meu, hein? O alvejante foi adicionado ao recipiente 1, pois a fenofitaleína é um indicador de pH que fica com a coloração violeta. Ou seja, quem quiser colocar aí entre parênteses, é uma solução básica. Tá? Já o vinagre foi adicionado no recipiente 2. Pois, ele é uma substância... Não vai dar... 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 uma coisa... Só tem que fazer essa parte aqui. O celular é dentro da mochila e o livro é em cima da mesa para você copiar. Eu não quero nenhum livro em branco. A gente tem que terminar esse livro até quinta-feira. Pois é, então. Não, né? Então, claro que não, né? Deveria, né? Deveria. Mas sabe o que vai acontecer? O ano que vem vocês vão falar assim, ah, por que eu não apaguei o livro? Aí vocês vão receber a burrada que vocês fizeram. O ano que vem vocês vão falar? Ah, eu ainda vou ouvir a linha. Está faltando um pouco para vocês lembrarem de mim. Pô, 249? Estavo... Não, está fácil. Muito sério Aí pega no rosto A 249 a gente chegou a fazer a primeira parte Só falta terminar a parte de baixo Vamos trepar esses três quadrinhos aí de baixo Quando vocês terminarem me avisam aí, por favor Olha, Luiz e Ana Clara Másspera, por favor Vamos lá, Pris, para a prova Então, por causa da acidez dele Por causa da acidez Muito ácido Aí isso vai depender de pessoa para pessoa Se você seja assim Se você seja sensível Eu, por exemplo, não posso ter nada Então, com uma fatia cheia de lata O meu estómago é muito sensível à sua Sua, mas não tinha Então, eu já sei Eu adoro ouvir Essa semana, mas eu passo no marido Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não, prefiro não Porque eu sei que eu vou estar lá E vou ter umas duas semanas Que eu estou no meu Eu fiz um pé O limão O limão Eu posso tomar Nosso tubo de limão É muito difícil Mas um, quatro Duas macacilhas mais fortes Eu não gosto Mas tem que ter novidado O Pedro tem novidado Vamos para a prova Ó, essa parte a gente já tinha feito Ó Confere aí onde vocês está feito É, a gente vai fazer a parte de baixo Todo mundo que fez essa parte Só se passar para baixo Pessoal de casa Nós vamos ver Sim Sim Vamos lá para baixo Posso, pessoal, dar de trás Para a gente completar esses três quadrinhos aí Para as pessoas aqui A gente tinha que voltar Ia colar Esquadro celular A gente tinha que voltar no texto Exatamente nas partes que a gente marcou O que são as características de cada função dela Tá? Então a resposta está no texto onde a gente marcou isso A base, ó Essa parte da base aí A primeira informação que ele quer saber É porque a primeira fase é menor do que sete É maior do que sete Qual? Qual? Melhor, muito bem Já tínhamos completado o menor aí Ela está passando mal Eu também estou Então por que vocês viraram? Obrigado 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 Obrigada. Obrigada. Um pontinho aqui, ó. Liberam íons de hidroxila, ó. Vamos representar isso aí. Ó. Membros. Só que esse menos, ele tem que estar lá em cima do H. Ah, eles colocam mais em cima um pouquinho. É que aqui também, nesse livro, não tem como... A gente colocou esse recurso mesmo lá em cima, não. Ok, Pedro. Tem que ver, Pedro. Quanto é que você estudou as páginas? Quem conseguiu fazer ela? O Gustavo levou de volta. Qual é o gosto das fases? Amargo e adstringente. Repete, pessoal de casa. Amargo e adstringente. Isso, amargo. Ó, na prova tá isso, hein? Algumas características das funções químicas. Ele pode também ter um outro gosto. Qual é? Adstringente. Adstringente, vocês falaram? Adstringente. Sim, isso mesmo. É que agora aqui, começou a obra aqui na rua, tá uma barulheira danada. Eu quase não tô conseguindo ouvir vocês. Adstringente. É, peço a porta melhor, mas mesmo assim... Fechou a porta da sala daqui do lado? Mas mesmo assim, já vem barulho aqui. É, mas a nossa a gente não pode fechar, esse é o problema. Na hora ou não, não. Aí o pontinho já está aqui, ó. Tem furentes, conhegadinha e oleosa, que é uma ombra carapelista. Em contato com o papel de tornação, torta um... Ficou. Quando entra em contato com esse papel aí, a base fica aqui... Azul. É aquela figurinha em que tá o... Deixa eu ver aqui, o sabonete. Aí a gente viu também que as bases, elas podem ser classificadas em dois tipos. Tem as bases fortes e as bases fracas. Então, as bases fortes... Tem maior capacidade de liberar índice. Tem maior capacidade de liberaríndice. Tem maior capacidade de liberar índice, né? Agora nós vamos completar o ensai. A primeira característica já está completa, formados por um cátion. Só que esse cátion tem que ser diferente de quê? H-positivo? Esse mais lindo também tem que ser lá em cima, tá? O que é que eu fiz aqui? Peraí, eu não sei o que é que eu fiz aqui, que ele sumiu. Só. Diferente de H-mais e um óleo diferente. Eu não sei o que é que eu fiz aqui, que ele sumiu. Que ele sumiu. Diferente de H-mais e um óleo diferente. Ele sumiu. Diferente de H-mais e um óleo diferente. Eles são formados pela interação de ácidos ácidos e bases e bases e eu ainda dou atenção a ele ó, ácidos e bases na chamada reação de neutralização que resulta na formação de sal e ácidos e ácidos e ácidos completa aí pra gente fazer o terceiro Nícolas, você tá fazendo ou tá no celular, Nícolas? Vem pra escola pra ficar no celular e depois fica é pra fazer o dever guarda o celular Agora Então, no livro parece mas aqui na minha tela não parece não Tá um pouquinho diferente e o livro impresso realmente parece mas dá uma olhadinha aqui na minha tela a minha tela tá diferente tá um pouquinho de maneira diferente que nós estamos aqui não dá pra ver nada porque projetou ainda mais que isso essa caixinha tá projetando meio azulado e ali já é azulado também não dá pra ver nada mas na tela do computador ele fica impotente bom agora os óxidos os óxidos o próprio nome já dá uma dica pra gente do que que ele tem qual é a característica que ele tem formados por elementos químicos em que um deles é necessariamente o oxigênio oxigênio óbvio né esse é muito fácil não podemos esquecer disso hein isso tá na prova a prova de vocês já está na plataforma coloquei lá ontem não não vai ser simulado não vocês já receberam um calendário não devem receber então quando vocês receberem eu vou colocar lá na plataforma um recadinho com o que vocês vão precisar agitar tá começa dia 1º termina dia 10 e a minha é dia 6 6 da feira ó professor pode falar não é simulado repete que eu só entendi a metade as provas vai ser como se não vai ser simulado não entendi ele tá perguntando como vão ser as provas não vai ser simulado vai ser na plataforma de novo mas vai ser presencial também ou não não vai ser tudo que vai ser pessoal que tá presencial igual foi o teste Aline fala tem como você avisar a Beth que eu quebrei a pena então como eu fazer presencial ah tá aviso sim mas você tá bem? ah tô mais ou menos tá mudando mais um pouco tá sentindo muita dor? não tá mas eu aviso sim pode até tá bom agora vamos aí no segundo pontinho os óxidos o que que completa essa linhazinha aí? ácidos isso ácidos formam ácidos quando reagem com ácidos e os óxidos esse também já tem a dica aí embaixo básicos básicos exatamente na prova vocês podem buscar essas dicas das questões entendeu? porque às vezes a própria questão tem a dica da resposta da melhor resposta já que vai ser de marcar de novo a própria questão pode ter dicas da resposta ó bom então esse aí terminou aquele exercício que a gente fez no capítulo 12 do caderno a gente corrigiu todo corrigiu então agora nós vamos ver o que que tá faltando aqui revisão revisão vou passar semana que vem ó página 266 já vem junto com vocês né até não tinha pedido pra fazer não 266 essa eu vou fazer com vocês agora não tinha sido pra casa não o sexual daqui da sala todo mundo copiou essa parte aí de básica 249 então a gente já viu ele no sétimo aí eu passei um exercício no paderno sobre ele na semana passada a gente já corrigiu esse exercício mas ele não coloquei ele na prova não só vai estar na prova nesse diálogo de base de box mas eu vou colocar direitinho pra vocês na plataforma o que que vocês vão precisar estudar agora a gente vai fazer esse exercício pra ver se a gente lembra de mais algumas coisas a gente já fez um no caderno vamos fazer agora o livro que está com 176 Pedro Nicolás e Maria Eduardo 266 agora não está virado pra trás sem prestar intenção então eu vou chamar que seja coloca na página 276 mais com o celular da mochila Mateus guarda esse celular Mateus é que eu não vi é que eu não vi que era a mão dele que estava aí em cima de vocês podemos 266 olha Ana Luísa o celular dentro da mochila Ana Luísa vou recolher o celular de vocês página 266 vocês estão vindo pra escola pra conversar e pra ficar no celular e nem passam podemos Nicolás as clorias do 176 marcam um x nas frases que se referem às teorias científicas como a da origem dos seres vivos quando a gente fala pessoal fica falando tudo comigo Adam por favor Lucas Luiz preciso que vocês prestem atenção pra gente terminar logo esse livro ficar logo livre posso Adam porque quando vocês falam junto comigo aí não dá atrapalha quando a gente fala em origem dos seres vivos esse estudo ele é sempre baseado em fagos de evidências científicas o que vocês acham? sim então a primeira a gente vai matar a verdade na ciência né tudo é baseado em fatos e evidências se não é comprovado cientificamente não é considerado uma ciência por que a gente levou tanto tempo pra ter a vacina da covid porque precisou ser testada retestada né até ser comprovada cientificamente por toda a gente então isso leva um tempo mas ciência é assim você faz uma vez repete faz de novo todas as vezes terem certo para isso sim é considerado um fato científico agora na segunda atribuem-me a origem de seres vivos a fenômenos sobrenaturais a ciência trabalha com fenômenos sobrenaturais não então essa não vamos matar são características de algumas culturas populares a ciência ela leva em conta fatos populares ditos populares não não então também não vamos matar as vezes vocês até contam algumas coisas na aula aí eu sempre falo assim pra vocês mas isso é cientificamente comprovado aí as vezes vocês falam não vocês viram isso aonde é cientificamente participado não então não é considerado ciência tá a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso sempre que possível são testadas experimentamente sim depois que aconteceu com a vacina eles fazem um experimento primeiro pra depois tornar o fato realmente consumado não requerem fundamentos científicos ou experimentação não mas tá podem sofrer mudanças de acordo com novas descobertas e estudos sim a gente até tem um exemplo disso recente há um tempo atrás a gente estudava o Plutão o planeta Plutão né como fazendo parte do nosso sistema solar aí agora já tem enfim né foi em 2006 isso ele foi reclassificado como planeta não ou seja descobriram que ele era ele tinha um tamanho inferior aos outros planetas do nosso sistema e aí resolveram fazer uma reclassificação pra ele então isso acontece a todo momento tá com a ciência se eles perceberem que tem alguma coisa de errado e continuarem estudando descobrirem outras coisas outras informações outras descobertas de estudo vai ser modificado aquela lei né não é permanente por isso que na ciência a gente não pode nunca usar essa palavra não ou nunca porque vai que mude um dia né então a gente tem sempre que ficar com o pé atrás porque pode haver alguma mudança agora número 2 marquem aí nos de vocês ó a primeira a quarta e a sexta observe as fotografias a seguir e leia com atenção suas legendas na primeira borboleta monarca pode atingir cerca de 12,5 centímetros quando ela tá com a asa aberta ela tem mais ou menos esse tamanho aí de 12,5 12 centímetros e meio né de envergadura a borboleta vice-rei pode atingir cerca de 8,5 centímetros 8,5 centímetros mais ou menos de envergadura aí do lado tem outra informação a borboleta vice-rei não apresenta substâncias químicas venenosas no entanto ela também é evitada pelas aves predadoras por causa de sua semelhança com a borboleta monarca a monarca sim ela tem uma substância venenosa mas como elas se parecem vou aumentar um pouquinho aqui pra vocês observarem as semelhanças como elas estão bem próximas na sua aparência essas águias também evitam predar essa borboleta e esse rei que não é venenosa tá aí vamos lá na letra para a borboleta desse rei qual é a vantagem do fato relatado acima isso exatamente quem respondeu aqui ó porque a sua apretação evitada evitada não é não é Gabriel seus dois amigos Ana Luísa e Renan fala pra eles que eu fui tomar a vacina foi tomar alguém a vacina mas olha só não pode ir até esse dia de manhã sim meus pais trabalhando quando eu falei que era você a ele agora reclamar pronto completem aí o de vocês a gente está na pasta 266 agora vamos na letra B marco X na teoria evolutiva estudada na educação Adam por favor Adam se pode ser relacionada as informações apresentadas assim seleção natural lei do uso de abuso ou lei sobre os caracteres adquiridos seleção natural tudo bem agora que vão desembaralhar essas letras vão seguir aí as setinhas para opinar essas letras e vão descobrir o nome de uma estratégia de sobrevivência da borboleta 20 reis para achar a palavra achou? isso a gente é para achar não para achar a palavra Alguém me chamou aí? Levantou a mãozinha pra mim? Ó. Não sei. Não sei. Eu estou... Não sei. Alguém me chamou? Não sei. É que eu acho. Não sei. Não sei. O que significa essa palavra aí? Mimertismo? Calma. Cadê meu melhor aluno? João Vitor? Você lembra o que é mimetismo? Já que na outra aula você lembra o aluno. Mimetismo, é. Vou dar uma dica, ó. A gente tem aqui duas borboletas. Elas não são iguais. Elas são de espécies diferentes. Fala, Matheus. O que é mimetismo? O que é mimetismo? É mimetismo. É mimetismo. É mimetismo. A imagem dos animais? Quando a gente ouve essa expressão, é quando um animal, ele tenta imitar a imagem dos outros, para a vida direita, então, nesse exemplo aí das corboletas, elas são bem próximas, mas elas não são iguais, então elas se disfarçam, no caso a... A borboleta aí, que é chamada de pitilídeo, ela acaba se manifestando em uma outra, que é mais poderosa do que ela, porque tem o veneno, que acaba repelindo aí, né, as aves chegarem perto dessa espécie de borboleta, tá? Na pontinha, exatamente, aqui na pontinha, exatamente, mas quando você olha rápido, você tem a impressão de que é igual, né? Isso, aí vem. Só que, por uma águia que não tem essa inteligência da gente, não consegue perceber essa diferença, entendeu? Aí, uma passa pela outra, pronto, evidente. Vamos continuar, então. Essa outra atividade aí, ó, também é uma atividade interessante, e às vezes caem muitas provas, que vocês vão fazer aí ao longo da vida de vocês, é uma questão bem prática. Há várias provas, eu já vi questões parecidas com essa aí. Há da Lucas Luiz, celular, é dentro da mochila, meu Deus do céu. Ah, senhor, vou mandar, Bete, passar uma mensagem para os pais de vocês, para vocês ficarem em time. Vem para a escola só para conversar e ficar no celular. Porque já estava feito. No século XX, eu não passei nem esse dever, você é o expert, só você fez. Se eu não passei nem esse dever, só eu fiz agora. Ah, tá. Pior ainda. No século XX, o pesquisador em inglês... Eu não mandei nem fazer agora, a gente está fazendo junto. E vocês não pararam de falar ainda para poder estar fazendo isso comigo? No século XX, o pesquisador em inglês Bernardi, estudou uma espécie de mariposa, o nome científico da mariposa, Cristóvão Betulávia, que pode apresentar coloração clara e escura. Ele percebeu que, nos locais poluídos, havia maior quantidade de mariposas escurridas. E, nos locais poluídos, mais mariposas claras. Não importa, eu, o pessoal que está próximo comigo, vou tirar da sorte. Vocês não estão aqui para conversar. Está atrapalhando. Pós-Maria Joada, sua hipótese foi a de que, nos locais mais poluídos, os troncos das árvores estavam mais escuros. E, por isso, as mariposas escuras ficavam mais camufladas. E, portanto, sofreram menos predação. Já nos locais menos poluídos, as mariposas claras ficariam mais camufladas sobre os troncos. Dessa forma, nas próximas gerações, a proporção de mariposas escuras no ambiente poluído aumentará. E, na área menos poluída, haverá maior produção de mariposas escuras. Isso foi mais ou menos o que João Vitor falou na semana passada. Os seres, eles conseguem se adaptar ao ambiente. Certo? E, ele completou na semana passada também, que, com relação a partes do corpo de você, a parte que a gente mais usa, ela acaba se adaptando melhor, que é só a parte que a gente não usa, fica mais atropiada, porque você não está usando. Então, vamos lá, na questão que a gente está pedindo. A hipótese de Kettler estava de acordo com a teoria de Lamarck ou de Darwin. Essa historinha aqui, ela está mais relacionada à teoria que Lamarck escreveu ou a teoria que Darwin escreveu. O que vocês acham? De Darwin. A de Darwin está relacionada a... A de Lamarck está relacionada ao uso e desuso. Então, aí... Desuso. Aí, está falando com relação à adaptação que ela vai sofrer do ambiente. Então, isso é uma seleção natural. Então, por isso que a gente vai marcar aqui no Darwin. Agora, a gente vai escrever isso que eu falei. Teoria. De Darwin. De Darwin. De Darwin. Obrigada. 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 Se tornasse mais urbanizado, com a presença de mais polentes atmosféricas, qual das minhas coisas teria mais chance de morrer e menos risco de ser encontrada com seus predadores? Essa a gente não precisa escrever aí, não, é só comentar. Se o ambiente se tornar mais urbanizado, ele vai ter um aumento da poluição. Com a visão da poluição, qual é o que vai se sair melhor? A escura ou a parte? Vou repetir minha pergunta, porque eu não escutei a resposta de ninguém. Não, a resposta? Vou repetir a minha pergunta. Se a gente tem um ambiente mais urbanizado, ou seja, quanto mais urbano, mais poluído ele vai ficar. Então, se ele é poluído, ou se ele está poluído, qual é a mais coisa que vocês acham que vão se sair melhor nesse ambiente? A escura ou claro? A escura. A escura. Porque a escura vai se calcular com a poluição. A poluição, claro, não é mista, não é? A poluição. Então, ela vai ser pegada. Já a escura, não. Se ela está em um ambiente poluído, ela vai conseguir se disfarçar melhor. Agora, vamos na ver. Essa não era só para a gente conversar. Na ver, de que uma pessoa que está interferindo na sobrevivência da estética do planeta estudado? O que a gente estava provocando para interferir na sobrevivência dela? Muito obrigado. O ser humano. O ser humano. O ser humano. O seu, o sol. O poluindo. Para interferir no ambiente. O ambiente. É isso. É isso. Pronto, completem aí. 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 Fala, Clara. Fala. 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 Agora, Fala. 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 Meu. Nomeiro 5. O pessoal da Ed traz fazendo o dever a Luís e Lula fazendo o dever, gente leia a manchete a seguir unidades de conservação asseguram a biodiversidade e os recursos hídricos de Florianópolis comprar unidades de conservação que é representado em relação a você podem assegurar a biodiversidade e tem que uma unidade de conservação tem que ela assegura a biodiversidade daquela área ali ela é um filho para ela receber esse título de unidades de conservação ela é o que? ela é protegida tá? então ela naturalmente ela já é protegida então se ela é uma área protegida automaticamente toda a biodiversidade da sua área vai ser assegurada tá? então vamos escrever ver isso aí unidades conservação 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 protestas três daí lá vem lá vem aí vem Agora, na letra B. A manchete está correta ao relacionar atividades de conservação com os recursos hídricos, pois essas unidades ajudam a proteger as nascentes de vírus, como se usar poluentes, evitando que poluentes sejam mais pesados e se formos d'água. E, além disso, a presença e a conservação da vegetação, como mais necessário, evitam o assoreamento dos rios. A manchete está incorreta ao relacionar as unidades de conservação com os recursos hídricos, pois essas unidades visam apenas a proteção da fauna e do flore, não havendo qualquer influência das nascentes de vírus e na proteção do corpo d'água. Qual a gente vai marcar? Primeiro ou a segunda? Primeiro. O que fala em biodiversidade é só animal ou abrange tudo? a primeira? O que fala em biodiversidade? 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 Bom, agora para a casa Vai ficar 269 Que é o resumo desse capítulo 2 Então só 269 para cá Vou colocar lá Vou escrever aqui mesmo Para a casa 69 69 Obrigada. 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 André. Presente. Vocês devem fazer um pouquinho de silêncio para eu terminar a chamada. Dona Luísa Rochas. Dona Luísa Silveira. Beatriz. Presente. Marino. Ele colocou no chat. Gabriel. Eu. Gabriela. Eu. 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 Professora, estou presente. Ah, já coloquei, Gabriela. Gabriel. Eu. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. João Pedro Portela. João Pedro Goulart. João Pedro Goulart. João Vitor. Júlia Marinho. Presente. Júlia Pereira. Júlia Marilana. Júlia. Júlia Marilana. C dublio. Eu estou aqui, bom dia. Júlia Maria. Júlia Marilana. Júlia Marilana. Lícolas Pedro Henrique Renan Sara Sara está aqui Ok Vitor Pereira Vitória Gonçalves Vitor Costa E Vitória de Andrade Estou aqui Ok Estou liberado para o recreio Aí vocês vão lá Tá bom Obrigada